Sou Dr. James Fitzgerald, Diretor da Área de Sistemas e Serviços de Saúde da OPAS. Bem-vindos, participantes do curso de autoaprendizagem, recursos humanos para a saúde universal. Esperamos que este curso seja de grande utilidade e permita o compartilhamento de informações e conhecimento sobre as iniciativas que a OPAS está trabalhando no âmbito deste teste do excesso universal à saúde e cobertura universal à saúde, que chamamos nós este teste da saúde universal. Em outubro de 2014, a Organização Pan-Americana da Saúde, Organização Mundial da Saúde, e os Estados-membros adotaram a Resolução CDI 53, Revisão nº 2, Estratégia para o Excesso Universal à Saúde e Cobertura Universal à Saúde, Saúde Universal. Após essa aprovação, a região das Américas vem promovendo grandes esforços para alcançar os objetivos propostos nas quatro linhas estratégicas deste documento. Define-se como o excesso universal a ausência de barreiras geográficas, econômicas, socioculturais, organizacionais ou de gênero. Por cobertura de saúde, entende-se como a capacidade do sistema de saúde de responder às necessidades da população em qualquer nível de atenção, como a disponibilidade da infraestrutura, recursos humanos, tecnologias de saúde, incluindo medicamentos e financiamento. O Excesso Universal à Saúde e a Cobertura Universal à Saúde são a base de um sistema de saúde equitativo. Esses dois conceitos de saúde universal são de suma importância para caminhar em direção à melhoria da saúde da população, que é considerado um direito fundamental do indivíduo de ter uma vida saudável. Compreende-se também que a Estratégia de Saúde Universal representa um marco integrador para outros tópicos e grupos de interesses no campo de saúde. Em âmbito internacional, a Conferência sobre a Atenção Primária em Saúde, APS, realizada na Estana, na Cazaquistão, em outubro de 2018, reafirmou a APS como a Estratégia Central para Conquistas da Saúde Universal. Tanto a Resolução da Estratégia Universal de Saúde quanto a Estratégia sobre a Atenção Primária em Saúde sugerem fortemente a necessidade de abordar os recursos humanos em saúde. A importância e preocupação de contar com recursos humanos em saúde adequados, disponíveis e qualificados para entender as necessidades da saúde da população tem sido parte central das agendas globais, regionais e nacionais nas últimas décadas. A Estratégia de Recursos Humanos para o Accesso Universal da Saúde e a Cobertura Universal da Saúde, aprovada em 2017, evidencia que o problema dos recursos humanos em saúde deve ser abordado por meio de uma análise aprofundada das questões críticas que efeitam seu desenvolvimento, tal quais as questões relacionadas à disponibilidade, acessibilidade, relevância e competências dos recursos humanos devem ser analisadas como factores-chave para a conquista da saúde universal e o cumprimento das metas da Agenda 2030 para o desenvolvimento sustentável. Agora, está claro que a definição de recursos humanos na saúde deve ser inclusiva para todo o pessoal que trabalha no campo de saúde, independente de prestar ou não serviços diretos à população. Por esse motivo, recursos humanos em saúde é definido como qualquer pessoa que realiza tarefas cujo objetivo principal seja promover a saúde. O enunciado anterior nos permite entender, primeiro, a complexidade dos processos enveltos na prestação de serviços de saúde. Segundo, a diversidade das profissões e ofícios que estão envolvidos e devem trabalhar de forma articulada. Terço, a integralidade na saúde deve ser entendida como um continuum de saúde e não apenas a prestação de cuidados de saúde diretamente. Levando em consideração também a abordagem dos determinantes e a intersectorialidade das ações que influenciam a saúde. É necessário também compreender a necessidade do uso contínuo e da renovação das tecnologias relacionadas à prestação de serviços, bem como na geração de informações que permitam conhecer e produzir evidências sobre as necessidades de saúde da população. A Estratégia de Recursos Humanos em Saúde é uma ferramenta poderosa para o desenvolvimento de processos sustentados dentro da área de Recursos Humanos em Saúde e que permite alcançar os objetivos da saúde universal. Esta estratégia tem três linhas de ação, como bem pode ser visto, de acordo com as necessidades relacionadas com o desenvolvimento da governança, gestão, institucionalidade dos recursos humanos e intersectorialidade das ações. O progresso na alocação, distribuição e composição das equipes de atendimento da atenção primária e no sistema dos serviços de saúde como um todo, tomando o planejamento como eixo central. A inclusão do processo de formação de profissionais como uma questão crítica, tanto no desenvolvimento das especialidades e das profissões básicas, quanto nos novos perfis de profissões que o sistema de saúde exigirá como base em seu desenvolvimento ou longe do tempo e também considerando os perfis epidemiológico e tecnológico. Este curso de auto-apresentagem pretende ser um formamento central na disseminação das estratégias do Recursos Humanos para a Saúde Universal. Gostaríamos também que os participantes, como base nos conhecimentos adquiridos neste curso, analisassem as situações nos seus próprios países, revisassem estratégias e propostessem soluções inovadoras. Gostaríamos que este curso abrisse as portas do interesse dos participantes em continuar aprofundando e pesquisando neste assunto e nesta área de trabalho que tanto requer sua profissionalização. Com muito entusiasmo, encorajamos você a participar ativamente tanto no curso quanto na implementação desta estratégia em nível nacional. E aí 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 E aí